A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você ainda não tem idade para ver a tatuagem secreta do Harry, não usa esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. Hoje, o quarto capítulo de Harry Potter e as Relíquias da Morte, o Sete Potos. Lembrando que os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo, que já foram publicadas até hoje. E também, né, gente, vamos combinar que já faz 20 anos que saiu a maioria das coisas, então nada mais conto como spoiler. Eu sou a Luísa Zafferdini e tô aqui meio confusa porque tem outras duas Luísas aqui comigo. A Luísa Felipe Rocha e o Júnior Luísa. Gente, o que que tá acontecendo? O bom é que a Luísa nem precisa mudar meu nome, né? E olha, eu vou te falar, Luísa, você tem um gosto maravilhoso. Ah, obrigada. A sua aparência é muito gostosa. E hoje, todas as Luísas aqui, né, nós vamos falar sobre vários Potters, um X9 e varinhas no piloto automático. Pra nos encontrar aí nas redes sociais é muito fácil. Basta buscar a Casa Elefante em qualquer uma delas. No Telegram tem o Grupo Elefante, onde você pode deixar sua hashtag feedback. E nós também podemos receber os seus feedbacks por e-mail. Na nossa descrição você vai encontrar todos os links. E agora, vamos pro momento pelo qual eu lutei para ser mantido. Nossa, eu também. Eu também. Deixem aí nos comentários, ouvintes, se vocês são a favor ou contra o duelo de resumos. Então, no duelo, os participantes tentam resumir em 30 segundos o capítulo da semana, né? E o vencedor tem o direito de trazer um tema pra gente iniciar a discussão. Vamos jogar o famigerado dadinho, que dá o direito de escolher quem vai fazer o primeiro resumo. Você tem dado aí, Luís? Porra, eu já tava esperando essa piada do Kud. Eu não tenho. Nossa. Mas quem tem dado bastante é a Tonks, né, aparentemente? Ah, eu tô fazendo tudo mal, gente. Vamos lá. Quem quer par? Eu vou de ímpar. Combinado, então. Que Deus sei! Ah, eu vou começar, né? Já que eu batalhei pra manter esse momento, eu tenho que pelo menos fingir que ele não me deixe inseguro. Pediu, agora aceita, né? Não vai fazer que nem os malfóis que queriam o fascismo, mas quando aperta... Então, agora que o efeito da poção polissuco já passou, Luís, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Sete Potter em 3, 2, 1... Já! Reavé o carro do seu xixi sumindo no horizonte. E ele espera, ele fica revendo a casa inteira, tendo altas lembranças até debaixo da escada. Todo mundo chega para levar e ele descobre o grande plano dos Sete Potters. Todo mundo vira um Harry Potter, tem várias casas pra eles irem, e quando eles saem, eles são atacados por vários comensais da morte. Harry luta, 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 Edwiges morre, simplesmente fogo de dragão, Voldemort aparece, a varinha do Harry luta contra Voldemort sozinha. Harry luta, ele caiu e eles caem dentro de um lado. Pulei muitos detalhes, porque eu já desacostumei disso. Mas esse capítulo é só detalhe, né? Não tem como. Eu só acho que você foi muito bem. Inclusive, eu suspeitaria que você não improvisou, mas tudo bem. Então, Junior Code, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Sete Potter em 3, 2, 1... Já! Beleza, o Harry tá esperando pra alguém levar ele daí, né? A gente me tira daqui, pelo amor de Deus, não quero mais saber desse lugar, mas tem memórias, nenhuma das quais é boa. Mas ele sai daí, porque aparece o pessoal da Ordem, muito mais gente do que ele esperava, e aí aparece o plano. Ah, você vai ter que deixar essas pessoas aqui, praticamente sacrificarem por você. Aí ele fala, não, jamais eu permitiria isso. E aí a pessoa fala, mas a gente vai lutar contigo, mesmo que tu não queira. Aí ele tá bom. Meu Deus! São 30 segundos, amigo. Nossa, isso foi muito rápido. Meu Deus! Eu achava que eu tava na metade ainda. O Luiz, pelo menos, terminou o capítulo. O Code foi mais pro lado dos detalhes, né? Então, Luiz, parabéns, amigo! Ai, gente, comecei bem a temporada. Agora vem o meu desafio, que é ler o meu resumo, que eu penei pra fazer um resumo resumido, viu? Confesso. É, tem muito detalhe, né? Foi difícil. 30 segundos, Luiz, vai. 3, 2... Harry tem poucos minutos pra se despedir da Rua dos Alfeneiros, depois da partida dos Dursley. Pio Tick-Nice, é assim que eu falo, gente, sorry, agora está sob controle dos comensais, e isso jogou o plano inicial do transporte de Harry por água abaixo. Para levarem Harry até um local seguro, de formas indetectáveis pelo ministério, a Ordem decide usar vassouras, destralhos e a moto de Hagrid. Para complicar a vida dos comensais, isso será feito com sete Potters, transformados através da Poção Pani-Sul. Ao subirem aos céus, todos se deparam com uma emboscada. Harry e Hagrid lutam para conseguir chegar à casa dos pais de Tom com insegurança. Harry, sem querer, acaba entregando sua identidade como o verdadeiro Potter, colocando Voldemort em seu encalço. Por alguma razão, a varinha de Harry o defende automaticamente de Voldemort, protegendo seu dono de mais um encontro fatal com o Lord das Trevas, de forma misteriosa. Quando Harry cruza a barreira de proteção da casa dos pais de Tom, Voldemort fica pra trás. Então, Luiz, amigo, como você deseja iniciar esse episódio? Como eu estou muito sensível no quesito dessa temporada do nosso podcast e do último livro de Harry Potter, eu quero começar pelas lembranças fofas que o Harry tem percorrendo pela casa. Todo início de livro a gente tem essa lembrança dele estar lá na casa dos tios. A gente lembra, assim, com uma memória incrivelmente afetiva do Harry no quarto embaixo da escada. Aí, tanto com a questão de estar na carta dele, com o endereço ali, ele correr pela casa com tantas memórias que a gente tem, dele escapando de lá com o carro do Sr. Weasley, do Dolby aparecendo lá e jogando no bolo na moça, dele fugindo dali. Inflando a tia Guida. Exatamente. Então, assim, é um momento que eu gosto muito desse livro, que é a gente se despedindo, né? A gente dando tchau pra isso tudo. Mas você falou afetiva porque é engraçado que realmente as lembranças dele só são boas quando... Assim, pra ele, né? Quando os Dursley não estão aí, né? Sim, exato. O único momento bom pra ele é quando ele estava sozinho. E olha lá. Pra gente, realmente, é uma delícia lembrar essas coisas pra ele. Eu não sei se é tão bom, não. É, principalmente olhando o armário debaixo da escada, né? Que, tipo, ele fala que... Lembra de ficar vendo o avesso da escada e aquelas teias de aranha. E a hora que ele lembra dessa parte, assim, eu fico tipo... Gente, ele é tão maior, filosoficamente. Ele não cabe num armário debaixo de uma escada, sabe? Tipo, ele é o Harry, ele é muito maior do que... Ele, como pessoa, tem um significado muito maior do que só um garoto debaixo da escada. Exato. É uma diferença muito gritante, assim, do Harryzinho de 11 anos pra o que ele se tornou. É, imagina que ele deve ter passado uns 10... Não, 10 anos não. A gente não colocaram o menino de um ano embaixo da escada, né? Bem que são os Dursley, né? É. Eu não duvidaria muito. Eu tava pensando nisso. Mas ele deve ter passado um bom tempo embaixo da escada e até... Por 11 anos foi o lar dele, né? É, querendo ou não, foi a casa dele, né? Onde ele cresceu. Pior que tenha sido a experiência. É, quem já ficou muito tempo no armário sabe. Outro. Caralho. Deve ser interessante ver esses momentos. O que o Harry fazia enquanto os dois não estavam lá? Nem te conto. Nem te conto. Aqui a gente tem uma parinha, né? Que talvez ele fizesse. Olha só, ele tinha prazeres maravilhosos com controle remoto. Ele podia escolher o canal que ele quisesse assistir. Olha só, que maravilha. Que delícia. Será que o Harry assistia a Nickelodeon ou assistia a Cartoon Network? Ele tem mais cara de criança Cartoon. Você acha? Eu acho que ele tem mais cara de criança Nickelodeon. Eu acho que ele já assistia a Jetix. Nossa, Fox Kids tinha, né? É verdade. Ah, eu não sei, gente. Porque eu acho que ele tem aquele deboche das séries da Nick. Cannon Kill, Zoey 101. Sabe? Pode ser. Ele tinha esse debochinho. É que eu acho ele meio Vanilla e Cartoon é bem Vanilla, né? Ah, depende da época. Pô, tu fala que um Billy Mandy é Vanilla, um Flapjack é Vanilla. É meio complicado. Mas não sei, ele me passa uma vibe Cartoon. Hora da aventura, né? Exato. Tem apenas o show, mas... Gumble. Comenta aí pra gente, pessoal. O que vocês acham que o Harry assistia? É, pode falar também que ele é uma criança Jetix. Que ficava assistindo o Power Ranger. É, coisa de ação. Ele assistia TV Globinho. E em Anhô. É verdade. Eu acho que ele assistia TV Globinho. É porque os dois, eles têm cara de que bota a senha. Sabe aquelas senhas que você bota na TV, no Tidec TV? Certeza, certeza. Que é pra garantir que ele não vai desfrutar. Só que ele também tem cara de que colocaria uma senha, o aniversário do Duda. Então, tipo assim, o Harry ia saber. É verdade. Bom ponto, Luísa. Bom ponto. Eu ia dizer que o Harry ia ser esperto de descobrir essa senha, mas eu não sei se eu posso afirmar isso sobre o Harry Potter, então. Isso virou um host do Harry? Eu não sei. Você está em frente aí. Também é mencionado que enquanto ele estava sozinho aí, né? Finalmente ele podia ter paz pra roubar a comida da geladeira, né? Já que eles não alimentavam ele. Eles não deixavam o Harry comer, aparentemente. Aí que miserável, né? A forma que ele encontrou de não morrer de subnutrição, né? Exatamente. E ele jogava jogos no computador do Duda, né? Olha só. Harry Gamer, uma criança gamer. Que jogava... O que que tinha pra jogar aí nos anos 90? Ah, tinha muita coisa boa. No ano 97. Pô, tinha Final Fantasy. Você tinha GTA, os primeiros. Tinha Street Fighter. Sonic. Tinha coisa boa. Sonic. Tinha coisa boa pra jogar. Pokémon. Aqueles jogos assim de... Quake. De mapa real. Virou um episódio nostálgico até pra gente. É. É como se eu tivesse vivido muitos anos 90. Mas tudo bem. Pois é, né? Isso é a cota Gen Z do podcast. Mas o Harry, ele é mais velho que todos nós aqui, né? Ah, é? Ele era... Ele nasceu nos anos 80. Ele é bem velho, amigo. Ele é de 81. Ele é aquela geração X, né? Aqueles esquecidos no churrasco. O hate... Eu imagino o hate dos ouvintes falando... Reclamando que o Luiz tá dizendo que ele é bem velho porque ele nasceu em 81. Agora parei, tá, Luiz? Que vai vir fumo grosso pro teu lado. Desculpa. Luiz declara... Desculpa. Que pessoas que nasceram em 81 são... São idosas. Abro aspas. Muito velhas. Desculpa. Se você não gosta da piada do... Do austecas, eu acho que você não vai gostar dessa também. Não foi a intenção, gente. Desculpa. Foi sem querer. Desculpa o meu tarismo. Foi sem querer. Pra além da questão do flashback que a gente falou também no capítulo anterior, ou melhor, alguns capítulos atrás, quando o Harry tava fazendo as malas, eu acho que esse aqui, de fato, é o momento, né? De romper. De romper com a infância. Não, é engraçado você falar isso, porque recentemente eu me mudei de onde eu morava e era a casa onde eu cresci. Olha, temos um Harry Potter. Temos oito Potters. Hoje, conheço o oitavo Potters hoje. E assim, é muito engraçada a sensação de você se despedir de um lugar onde você viveu tudo que você viveu em sua vida. Nossa, eu tô prestes a fazer isso e eu tô, tipo, já querendo chorar. Você olha pra trás e você pensa, cara, nesse quarto eu vivi tanta coisa nessa sala, nessa cozinha. Tantos momentos, tantas festas, tantos aniversários. E eu imagino também que esse impacto deve ser grande pra quem vai morar sozinho, né? Que é o caso da Luísa também, né? Uhum. O Harry agora, por mais que seja uma merda morar aí com os Dursley, querendo ou não, ele tem a segurança, assim, no sentido literal da coisa, porque tem o feitiço que protege ele, né? E ele tem aquela certeza de que as coisas estão ali e vão continuar mais ou menos como estão. Agora não. A vida dele vai ser completamente inusitado e uma coisa que ele não sabe o que esperar. Ele vai viver acampando. É. É uma, vamos dizer assim, é uma excepcionalização, um exagero, né, da nossa experiência quando a gente também vai deixando de ser criança e vai se tornando adulto, né? Agora você tá, de certa forma, sozinho no mundo e você não sabe o que que vem e você tá meio que deixando a sua casa pra trás. Deixando aquilo que é... A segurança, né? Assim, é a segurança, o que é, no caso do Harry, não confortável, mas aquilo que é garantido e agora... Conhecido. Né, você pode literalmente morrer a qualquer momento. Sim. Não querendo assustar vocês que estão indo morar sozinhos agora, né? Luísa, vai ficar tudo bem. Não se preocupe, amiga, não vai ter vários comensais atrás de você, Luísa. Você só precisa fazer os feitiços certinho pra proteger o seu atento. É, e assim, o Harry, ele fala isso pro tio Walter nessa hora, né? Tipo, você tá doido? Você acha que eu vou ficar nessa espeluta? Só que, na verdade, ele não vai pra casa do Sirius logo de cara, né? E ele nem tem planos pra ir pra lá, até que ele se vem precisando ir pra lá. Sem escolha, né? É, então ele realmente tá bem certo o que ele vai fazer agora, né? Dessa casa, ele só vai levar o violão e o cachorro. Uma bochilinha com a vassoura e a Edviges. É. Aquele, né? O spoiler, não vai levar nem a vassoura, nem a Edviges. Ai. Você não quer bater na minha cara, não? Que dói menos? Eu posso fazer as duas coisas. Eita, falando da Edviges, a bichinha... Ai, gente, esse é o último capítulo da Edviges, né? E a bichinha passou a ser os últimos momentos de vida aqui, né? Meio que o Harry, ela como um artifício aí pro Harry poder apresentar essas memórias e tal, que é como se ele estivesse falando com ela, né? E ele falando com ela presa na gaiola, ela passa as últimas horas, talvez últimos dias, talvez últimas semanas, da vida dela presa numa gaiola, gente. Isso me deixa tão triste. Pelo amor de Deus, Harry. Isso é um animal inteligente. Você pode falar pra ela ficar comportada e ela não vai... Isso aí, ela não vai fugir. Eu ouso dizer que se ela estivesse solta, ela não tinha morrido. Eu ouso dizer mais que ela era uma coruja correio. Ele simplesmente poderia ter mandado ela pra longe. Falar, vai, voa, liberdade. Vai aproveitar o verão, mano. Estes fez com a Butterfree. Pô, meu Deus. Eu só ter soltado ela e falado, voa pra toca. Não, ela ia ser... Não, eu tô pensando aqui a raciocínio agora. É, pode pelo menos ela não... Ele não vai ver ela morta. É, mas eu não sei. É que, assim, no filme... Aquele pro Luiz é mais importante que... Não importa se a pessoa vai estar viva. O importante é que você não vê ela morrer. O que o coração... O que os olhos não veem, o coração não sente. É que no filme ela voa, né? E aí é isso que entrega a identidade do Harry. O que ficou bem estranho, assim, mas... Acabou disfarçando todo esse plot, né, da Edgfried. Então, eu acho que o Harry deveria ter liberado ela muito antes, assim. Tipo, fazer ela passar esse verão trancafiado e mais um verão trancafiado. Por quê, né? Mas eu entendo, obviamente, que o ponto daí é... A gente tem que entrar na narrativa, acho que... Ou melhor, sair da narrativa pra justificar, né? Ela tem que representar essa passagem, esse momento tão... A morte da infância dele. De ruptura mesmo do Harry, né? Mas... E também pra mostrar que as perdas agora são significativas, né? Exato. Agora tá chegando perto dele, né? É, ele perdeu a vassoura também, né? Uhum, que foi o Sirius que deu, exato. E ele tem que... Gente, ele tem que explodir, ó. Ai, é difícil, eu tinha esquecido disso. Eu falei, meu Deus, o quê? Assim, eu acho que ele explode ela justamente pra ela não ficar perdida, sabe? Acho que doeria mais pra ele, sabe? Sem saber onde ela tá. Do que simplesmente, tipo, queimar ela, sabe? Tipo, ah, pelo menos eu sei que... É. De certa forma, foi um rito funeral, né? Rapidinho ali, né? Improvisado, mas foi. Eu tava lendo antes de chegar nessa parte que eu tinha esquecido. E aí eu tava lendo, eu falei, poxa, caramba, o Harry... Eu não lembro do Harry ter feito um funeral pra Pride Visions, né? Porque já que eu lembrei isso, eu pensei isso, é. Eu pensei isso na hora que ele tava colocando a gaiola entre as pernas dele, né? Que ele tava se acomodando lá no sidecar do Hagrid. E aí eu pensei, nossa, mas se ela ficou morta lá com ele, por que que ele depois, sei lá, sepultou ela, alguma coisa? Aí eu lembrei, caramba, ele teve que tacar ele com um fringo num carro todo. Acontece muitas coisas que eu não lembrava, assim, nesse momento. O filme polui muito a nossa cabeça, né? Sim. E eu também só li esse livro uma vez, essa é a segunda vez, que eu leio ele inteiro, assim. Eu já li vários pedaços dele separados várias vezes. Mas essa é a segunda vez que eu leio inteiro. Eu só li umas três, quatro. É, não sei quantas vezes eu li, não. Eu sei que tá desbotada o Harry Potter. Assim, pra essa releitura eu já reescutei ele duas vezes, né? Ah, tá. Essa, no caso, seria a quarta, se fosse pensar nessa forma. Uma coisa que eu gosto muito também dessa parte é que, de novo, a JK traz o contraste mundo bruxo com o mundo dos trouxas, né? Que é quando a Ordem chega na Rua dos Alfineiros pra sua última entrada triunfal na casa dos Dursley, né? Eu gosto que fala de novo, tipo, ah, aquela casa incrível, impecável, limpíssima. E, tipo, a Tonks ali com o cabelo rosa choque, sabe? Eu amo isso. A gente mal sabia que os bruxos iam representar os jovens nos anos 2020. Né? São ciclos, né? Isso aí, acho que a questão da Tonks é pra dar um eco também na questão punk, né? É. Sim. E ela continua desastrada, né? Eu acho legal que esse traço específico da Tonks é uma coisa que eu também não tinha notado em algumas leituras atrás, que ela, sempre que ela aparece, ela tá sempre derrubando alguma coisa. Eu amo. Ah, meu, você, quando é desastrada uma vez, você é desastrada pra sempre. E ela já chega com o cabelo rosa berrante, né? Em contraste com o que tava no ano anterior, que era aquele cabelo de Lúcio Malfoy. Sim, ou seja, ela tem dado muito, né? Ela está feliz demais, tá com uma aliança no dedo. Ah, e tá rindo pra todo lado. Nossa, ela tá nas nuvens nesse momento. Tá até com menos espinhas. É, talvez a gente tenha até grávida uma hora dessa, ela não sabe. Talvez ela seja clou, hein? Já em contraponto com ela, né? O Lupin, que nunca foi descrito como uma pessoa radiante e pra cima. Tá lá, na dele, cabeça baixa. Você entra. É que ela tá sugando aquele líquido prateado que é a felicidade dele. Meu Deus. Meu Deus. Não tem fim. A quinta série. Eu só lembro, com os dois agora, eu só lembro do casal de lobo do Hotel Transilvânia. Que eles têm, tipo, 800 filhos lobinhos e, tipo, a mãe tá sempre grávida e os filhos tão sempre destruindo tudo. Coitada. Ah, eu amo esse filme. Será que isso é pra mostrar pra gente que ele já tá tendo segundos pensamentos? Como é que fala isso? Having second thoughts. Já tá com o pé atrás? Já tá... Ah, desde o começo. Já se desconvenceu. Ah, mas isso já tá mostrando há muito tempo, né? Não é. A relação dele já começa com ele tendo esses pensamentos dúbios. É o contraste, né? É, o contraste do tio véio e da geração Z juntos. Sim. É, gente, tá vendo? Por isso que eu falo. Você namorar uma pessoa de uma idade muito diferente é complicado. Olha lá, vou eu ser cancelado igual quando eu falei de primos que namoram. Eu não posso falar muita coisa pra namorar sete anos mais novo que eu. Ah, Luísa, mas sete anos eu acho que o que? O problema é, tipo, dez anos. Ah, mas você parece ter sete anos a menos também, Luísa, então... Nossa, isso foi o elogio. Isso é... É verdade. Mas é verdade. Quando eu achei a Luísa e ela me falou a idade, eu fiquei chocada. Sim. Eu achava que a Luísa tinha 18 anos. Todo mundo acha. É, gente, uma vez eu encontrei a Luísa na rua e falei... Garoto, você tá procurando seus pais? E foi assim que ela entrou pra casa da frente. Você tá perdida. Vem cá, meu bem, dá não via pra tia. É, se você fala... Se um homem falasse isso do Reyesa é uma coisa muito... Aí eu ia sair correndo chorando pela minha mãe. Ai, mas quem tá aí também com eles é o King, aquele maravilhoso rei. Tinha que ser King. Ele foi ajudar o Herr porque ele é mais importante que o ministro. Sim, senhor. Com certeza aconteceu alguma coisa muito séria com o ministro Toshio nessa única vez que ele não estava lá. Nesse momento, né, quem vai fazer par com ele é a Hermione, né, que tem uma admiração incrível por ele. E que, em certas obras que podem ou não ser consideradas canon, ela se torna a ministra da magia. Quando a Ordem chega, eu adoro o jeito que a J.K. descreveu, que a escuridão tava ondulando, assim, com os feitiços de desilusão. Imaginando... Sabe quando você olha pro asfalto, ele tá quente, e você vê, tipo, aquele glit na Matrix, assim, tipo, o ar mexendo? Hoje eu vi, hoje eu vi. No asfalto quente, é batata. É muito usado, né, em filmes de road trip ou de, assim, velho oeste mais moderno, esse tipo de visão, né, desse calor de verão. Aquele calor é tão quente que o ar tá dilatando na sua frente. Esse efeito, como ele é descrito, pelo menos lá no quinto livro, ele fala assim, é como se a pessoa tivesse ficado com a estampa do que tava atrás dela, né. Então, eu sinto que é como se tivesse, tipo, aquele, deixa eu ver... É, tipo um camaleão, mais ou menos, assim, não exatamente como um camaleão na textura total, mas sabe aquele misto entre invisibilidade? Tipo o Randall, do Monstros S.A. Isso, tipo, isso, exatamente, exatamente, aquele monstro vilão, né? É, que é um lagartinho. Pois é, eu acho muito legal isso, porque, tipo assim, eles não aparatam, porque tecnicamente eles não podem fazer feitiços, e aí eles só tão tirando o feitiço da desilusão. E aí eu vou trazer a minha primeira pergunta codística do momento. Aqui, na realidade, são duas. O gosto de brilha. Uma, quando você faz um finit, por exemplo, se foi o caso, você não estaria fazendo o feitiço? Eles não estariam fazendo o feitiço ao tirar a desilusão? Ou, talvez seja uma coisa que você tá sustentando e quando você para, ele não conta pro rastreador. Tipo assim, o rastreador não vai contar que teve um feitiço ali, porque você só desfez o que já tava, sei lá. Ou acabou, aquele momento é o momento que acaba o feitiço automaticamente. Não sei de opinar. Aí eu acho que vai de consideração, porque quando você para pensar o finit, finit, ele não tá sendo um feitiço. Ele só tá encerrando o feitiço. É como se fosse uma contra magia, alguma coisa assim. Então, não sei, eu acho que não contaria. Seria, tipo, tirar uma capa, assim. É, até por ser um feitiço tão simples que a gente pode crer que o Harry e que os jovens pratiquem feitiços, assim, mais simplesinhos. Tipo, finit, lumos, em casa. Então, acho que não é nem considerado. É, mas uma levitação também não é uma coisa muito diferente disso. É, porque assim, outra coisa. Agora, a segunda pergunta é mais importante. Porque assim, eu acho que não faz sentido, me convencer se eu estiver errado, estou aberto, eles não fazerem feitiços aí. Porque assim, vamos lá, vamos pensar na prática. O Harry ainda tem um rastreador. Aí alguém faz um feitiço, o que que acontece na prática? O Ministério é notificado que aconteceu um feitiço na casa do Harry Potter. Eles não sabem quem foi, sabem qual foi o feitiço e o que aconteceu na casa do Harry. E daí? Tipo, vão mandar uma carta pedindo pra ele ir pro Ministério. Eu acho que eles queriam uma desculpa pra brotar lá, né? Mas tipo, ele já vai ficar, ele já tá sendo procurado e... Tipo assim, ele já vai ser procurado com... Entendeu? Parece, pelo que eu entendo na narração falando aí, é que eles não estão fazendo isso pra... Sei lá, ninguém achar ele ou alguma coisa assim, mas... Por que que não pode achar se a casa ainda tá protegida? Não é uma questão de achar, não. É uma questão. Se ele usa feitiço, eles têm base legal, né? Jurídica, pra pegar o Harry. E Harry, a gente só sabe que logo depois teve encontro com o ministro. Não, mas assim... O cara nem aprendeu o Harry. E outra, o Harry tá na presença de vários funcionários do Ministério também aí. Que é a Tonks, o Arthur, o Kingsley. Entendeu? Então, tipo assim, as pessoas poderiam imaginar que existem outros bruxos aí. Tanto é que não foi ele que fez o feitiço imaginando. Não que isso importasse. Jurisprudência. Ele vai ser iniciado da mesma forma. Quando alguém dá um tiro pro lado e você tá ali, vai ser investigado quem foi dado o tiro. Ele já tá sendo... Ele sabe que no momento que ele fizer 17 anos, ele vai ter que tá... Vai ser fugitivo. Entendeu? Então, não faz muita diferença pra ele. Mas ele logo teve encontro com o ministro, amigo. Então, assim... Essa perseguição não tava assim. Só ia ser mesmo depois que ele fizesse 17. Então, era um momento onde ele não pode arriscar isso. Porque se ele arrisca de fazer um feitiço... Pô, vão ter que investigar o Harry. Não, mas eu não digo o Harry fazer um feitiço. Não, sim. Alguém ali fez um feitiço, o Harry vai ser investigado da mesma maneira. Então, isso gera, juridicamente, uma desculpa pra você atravancar o Harry. De tipo, vem cá que o ministério quer conversar com você. Quer te investigar. E isso geraria um momento onde o Harry vai ficar na mão do ministério. Ou ele vai ter que fugir do ministério. Que era o que eles não queriam ter que fazer no momento. Mas, assim... Se eles quisessem fazer isso também... Isso é uma outra coisa que poderia acontecer, né? E não tô dizendo que isso deveria acontecer. Porque, no final dos contos, o que importa é a narrativa e a graça e a aventura, né? Mas, justamente, isso seria uma coisa que os comensais ou qualquer inimigo do Harry poderia fazer. Era se aproximar da casa e fazer um feitiço. Pra fazer o Harry ter que prestar conta pro ministério. Ele teria que estar dentro da casa. Não, o Harry... Não, quando o Harry faz um patrono, ele tá... Tipo, alguns quarteirões da casa dele. Vamos fazer um almanac chamado E.C. E aí, dentro dele, a gente escreve todas as possibilidades que existem relacionadas ao rastreador. Porque até a gente conseguir chegar numa conclusão... Isso eu acho que é meio... Eu achei tosco, de verdade, assim. Todas essas coisas, assim, são só E.C's que não afetam tanto a narrativa. Uma coisa que eu achei tosca foi o Harry perguntar pro Moody o que é o rastreador. E o Moody, tipo assim, perder a paciência, obviamente, como eu também perderia se tivesse que explicar pra esse menino de 17 anos, que tá pra ficar adulto, como é que funciona o rastreador. É, eu não entendi também. Você preferia que fosse como essa explicação? Você queria que vira, assim, um fleabag, Deadpool, que ele olha pra câmera? Então, gente... Não, eu sei que não expliquei, né? Eu sei que não é isso que acontece. E é isso que me irrita. Não, eu tô falando da quebra da quarta parede. Eu não tô falando, tipo, ah, vou perguntar aqui pro fulano. Não, tipo assim, o Moody tá falando, ah, porque eu não posso fazer isso por causa do rastreador. Aí o Harry pergunta, o que que é isso? É estranho mesmo, eu não entendi muito bem aonde ele queria chegar. Ah, gente, é sobre isso. Olha, eu tenho 24 anos, estudo contabilidade e ainda não entendo como funciona o FGTS, tá? Ah, mas não é uma comparação honesta. Enfim, uma coisa que eu fico perguntando também, que não tem resposta, é... Tá, o pessoal da Ordem chegou lá escondido com feitiço de desilusão. Não era pra eles terem, pelo menos, cruzado com os comensais no céu? Porque tinha, sei lá, uns 30 comensais ali, pra mais? Como que eles não viram? Tipo, ah, pra onde vocês vieram? Que vocês não cruzaram com essa galera aí? Ou será que os comensais viram eles e ficaram, tipo, vamos esconder? Claro que viram. Não, eu acho que, assim, não tinha 30 comensais patrulhando o céu. Eu acho que tinha alguns. E aí, quando eles viram que tinha um monte de gente saindo da casa do Harry, eles chamaram os colegas, entendeu? E outra, eles não poderiam entrar na casa do Harry. Então, é mais fácil o quê? Você esperar eles chegarem lá, tirarem o menino de lá e aí atacar. Mas eu achei estranho a Ordem não ver eles. É, o que eu acho estranho, eu acho que... Achava até que era o que você tinha comentado no capítulo, é o fato de eles estarem... Eles estão vendo os sete... Assim, tá saindo os sete potters ao mesmo tempo, né? E aí, eles estão vendo que tem um círculo de 30 comensais fazendo um círculo e eles passam pelo meio do círculo todos juntos. Fala, amado, pelo amor de Deus, vai cada um pra um lado, entendeu? É, exato. Por que que vocês estão andando junto? Por que que eu sendo divido e os caras, pô? O que que custava, sabe? Ou é, ou usar, de repente, aquele, né? Depois que você sai de perto da casa ou qualquer coisa assim, usa um feitiço de desilusão também, ou enfim, várias outras possibilidades. Mas quando aparece, finalmente, quando o Moody, ele tá entregando aos poucos, né? Como é que vai ser o plano até ele jogar, tipo, a bomba assim. Pá! Vão ser sete potters. Aí você colocou assim no comentário. Poxa, gente, você consegue imaginar um plano mais inteligente do que esse, alguma coisa assim? E eu coloquei depois assim, falei assim, sim, consigo. Eu consigo pensar em pelo menos umas 15 possibilidades. Mas, depois de ter escrito isso, pra não bancar também o chatão, acho que é importante dizer que todas essas possibilidades que eu consigo pensar, inclusive nessas mesmas condições que tem aí, pra fazer uma coisa muito mais eficiente, nada disso seria tão aventureiro, né? Ou divertido como foi esse capítulo. Inclusive, eu lembro de ter lido pra primeira vez e eu fiquei assim, nossa, que legal, que interessante. E realmente é muito legal, muito interessante como uma cena de ação. Não sei se na prática seria uma boa ideia, mas, porra, não tiraria de jeito nenhum do livro isso. E eles são bruxos, né? Eles têm esse pensamento, tipo, nada linear com o que a gente tá acostumado, né? Tipo, eles pensam... E não é nem fora da caixa, assim, não existe caixa, tipo, pra todos os lados. Não é à toa que no primeiro livro a gente tem só a Hermione conseguindo decifrar o desafio do Snape. Ah, ainda mais pra mim, né? É, exato. Isso aí dá licença, viu? Dá licença. Não só a Hermione não, né? Vamos combinar que o Ron também ajudou. E o Harry também. Cada um tem cada uma... Um pra cada pessoa, membro do time. Outra coisa que eles acabam descobrindo aí também, né? Quando chega a ordem e tem aquela atualização das novidades, além de que o Lupin e a Tom se casaram, é que o Pio Tickniss, Paios Tickniss, não sei, gente, como fala o nome desse homem, ele foi... Ele mudou de lado, mas aí depois a gente descobre que ele tá sob a novidência do Impérios, né? Isso é muito importante. Sim, foi o Yaxley, eu acho que conseguiu colocar, né? Com sucesso, o feitiço nesse cara aqui, se eu não me engano, é o chefe do departamento de execução das leis da magia, que geralmente é a pessoa que assume o cargo de ministro da magia depois que o ministro sai, né? Então ele é como se fosse o segundo no comando aí do mundo bruxo. E assim, ele tá imperiozado, né? Então isso significa que ele está agindo ainda sob o feitiço Impérios. Eu fico me perguntando se existe uma possibilidade de alguém da ordem tentar tirar esse feitiço, né? Porque a gente sabe que uma das formas, ou talvez a única forma de tirar o feitiço Impérios é você resistir, né? Usar força de vontade e tudo mais como o Harry consegue lá em Cálice. Mas será que alguém da ordem não podia tentar fazer alguma coisa? Tentar tirar esse feitiço dele, por exemplo? Ou será que tentaram? Ou será que não é possível? Eu acho que seria possível pra uma pessoa como o Dumbledore ou como o Snape, mas não são opções aqui, né? Mas essa mudança dele de lado é muito importante porque é isso que faz eles terem que mudar a estratégia, né? De transporte do Harry, que a princípio ia ser uma aparatação, chave de portal, alguma coisa assim. Não, e também a questão de que o próprio Snape planta a informação pelo Mundungus, né? Com uma das sugestões pra aproveitar que já tem uma pista errada e ir nessa segunda forma. Que provavelmente foi uma ordem direta do Dumbledore. Será que ele sabia do Seth Potter também? Sim, ele que, quando a gente vai ver lá o conto do Snape, ele foi a pessoa que usou um Confundas, eu acho, no Mundungus pra fazer o Mundungus dar essa ideia. Sim. Escutaram o Mundungus, então assim, tipo... Eles devem ter achado uma ideia realmente muito boa. Um fun fact que ninguém perguntou. A primeira vez que eu li e eu vi o nome do capítulo, o Seth Potter, eu fiquei, ai meu Deus, ele vai encontrar a família dele. E aí eu li e fiquei, tipo... Ah, meu Deus. Ups, errei. Mas, tipo... Ah, porque você não viu a versão que tem os desenhos, né? Porque tem os desenhos, já é... É, não. Tem algumas versões que tem o desenho da Mary Grandpere que aparece o Harry de Soutinho. Não, mas eu não tinha isso, não. Amigo, ela tá falando da primeira versão. É, eu sou velha, né, Luísa? Ai, que horror, Luísa. Jamais falaria isso. Pra mim é muito clara a cena da Mary Grandpere desenhando lá o Harry de Soutinho. É que eu comprei... O pessoal trouxe pro filme e ficou muito legal. Eu comprei no dia que lançou, em 2007. Eu não esqueço desse dia. Ia ser tão bonitinho se o Harry encontrasse os outros Potters. É. Por que outros Potters são todos mortos? Exato. Só lembro daquela cena dele olhando pro espelho. Mas ele não tem um primo de segundo grau. O nome Potter é um nome bruxo, não é? Então por que não tem mais Potters? Pelo que eu vi nesse... Pelos meus anos de podcast aqui, pelo jeito, o primo não é família. O primo não é família. Segundo grau pode, Luísa? Segundo grau pode? Ai, não vou voltar nisso, por favor. Caramba. Mas assim, vocês não acham eu, aquele, né? Não tem que achar nada, porque é só uma história. Não, ele é injustamente por isso que a gente pode achar o que a gente quiser. Não tem um primo de segundo grau, não tem outros Potters aí no mundo. É, não, mas isso é estranho mesmo. Eu nunca entendi muito bem a justificativa de tipo, ah, não sobrou um. É, pode acontecer, né? Não é impossível. Não, gente. Família rica, né? Costuma ter um filho só. Mundo bruxo já é um mundo muito segregado. Pouca gente. Aí, digamos que fulano nasceu sem ter magia. Vamos botar ele pra fora, é da família. Exatamente. Então, assim, vai diminuindo, né? Já pôde a árvore. Não é à toa que os Blacks acabaram, basicamente. Acabou não, porque tem o Ted. Ah, verdade. É, mas assim... Não é o Black, né? Efetivamente, Black ele não é. Porque a gente vive numa sociedade patriarcal que é apenas o sangue do homem. Tem a Delphi também. É verdade, ela e seu primo, o Ted. Se eles quiserem um dia continuar a linhagem dos Blacks, eles podem fazer um filho, né? O Ted e a Delphi que são primos. Olha eles. Ah, não. Obrigado, Luiza, por ser uma pessoa sensata. Eu gosto dele com a Victoria. Eles são meio parentes também, né? Sei lá, eles são tudo parentes, não sei. Parece família real. É isso, gente. Se você é um bruxo e a pessoa é uma bruxa, não namore ela. Ela provavelmente é sua prima. Vamos voltar pro plano do Cebolinha do Mood, então. Que também tem outra questão sem resposta, pra variar. Que é, como é que funciona essa questão do rastreador? Como é que ele cai? Como é que ele, como a Lia resolveu traduzir, né? Quando é que ele caduca? Porque assim, será que acontece em exatos 17 anos que você nasceu? Tipo, num exato segundo? Ou será que é com o pôr do sol do dia seguinte, sei lá? Ou alguma coisa assim? Ou é qualquer momento aleatório, assim? Próximo daquele dia que você faz aniversário? O headcanon é exatamente no momento que você nasceu. Quando a bússola conta assim, 17 anos. Caiu a última areinha da ampulheta e formou os 17 anos. Aí acaba. É igual o mapa astral, sabe? Exatamente no minuto que você nasceu, ele desativa. Mas, né? Fonte, minha cabeça. Eu gosto de acreditar na versão da Luísa, mas também pode ter a versão mais realista, que é juridicamente... Juridicamente... Meia-noite e um. Você faz aniversário no meia-noite e um. Entendi. É, porque querendo ou não, o rastreador é uma medida jurídica, né? Uma coisa que foi incluída pelo Ministério. Exato. Sim. Mas o Ministério muda a magia que talvez trabalhe com a astrologia, né? Então, pode ser também que seja a primeira... É um mundo que a gente não pode considerar muito nosso. Mas eu pergunto isso porque, assim, se houvesse... Novamente, tô aqui no e se, tá? Se houvesse a possibilidade de eles saberem exatamente o momento que esse rastreador ia deixar de acontecer, né? Era só estar ali do lado, pá! Acabou de acontecer, aparatou, um beijo, tchau, acabou essa floragem toda. É, tipo, contagem de ano novo, sabe? Cinco. É. Ou então colocavamos mais cinco pessoas pra guardar a porta, entendeu? Colocavamos os feitiços em volta da casa. Acabou o feitiço da Lily, mas dá pra fazer uns feitiços aí de... Que o pessoal coloca lá na tenda. E aí, espera alguns minutinhos aí e... Dá-lhe a aparatação. Não, mas aí, pô... Se, porra, se quebrar um escudo em Hogwarts, porque não quebra o escudo em uma casinha. Mas aí você precisa segurar um escudo por dois segundos, entendeu? Gente, e nada dessa discussão importa, porque não vai levar a lugar nenhum. É, verdade. Ai, a Luísa fica numa pessoa já adulta, que ódio. Ela já passou dos 17. E aí, quando o Mood começa a expor, então, o plano do Cebolinha... Ninguém riu da minha piada, então eu vou repetir ela até o final. Não, eu achei engraçado. Eu só rio internamente, amiga. Tudo bem. Ele fala que as casas seguras são a dele, né? A do Mood, a do Kingsley, a da Tia Muriel, a dos pais da Tonks, que não mencionam o nome deles. Isso é um erro grave. Um dia vai vir mais pra frente. E da Tonks, inclusive, que a gente ainda chama de Tonks de uma forma carinhosa, né? Porque agora ela é a Senhora Lupin. Senhora Lupin. Ninfadora Lupin. Inclusive, como é que... Será que ela não pediu pra colocar o nome Tonks no meio, assim, pra ficar, assim, Ninfadora Tonks Lupin? Ou será que ela mudou de nome? Eu acho que os bruxos são... Eu acho que Ninfadora é um apelido, amigo. Não, amigo. Ninfadora é o nome dela de menino. Ninfadora é o nome dela. A mãe dela chama ela de Dora. É. E ela não gosta. E ela não gosta. Mas eu acho que os bruxos são evoluídos e eles não pegam o sobrenome do marido. Mas e a Lily Potter? E a Senhora Weasley? É porque ela é trouxa. Não, é verdade, verdade. Retiro o que eu disse. E a Narcisa Malfoy? Ai, agora que você falou isso, será que o nome da Hermione vira Hermione Grandi? É Hermione Weasley? Tomara que sim. Gina Potter? Gina Potter. É, inclusive, eu acho que ela é chamada de Gina Potter quando tem aqueles esportes dela na Copa Mundial de quadribol aqui na Argentina, sei lá. Mas aí o Moody fala que desse lugar seguro, eles vão pegar uma chave de portal pra ir pra toca. E assim, eles falam em algum momento nesse capítulo que eles vão se transportar das únicas formas que não precisa de um feitiço, né, que é testralhos, vassoura e a motoca do Hagrid. Eles que não falaram sobre portais nesse momento, porque o portal vai ser utilizado só depois. E às vezes eu me pergunto, será que não dava pra usar uma chave de portal AI? Eu já sei que a resposta é não, provavelmente, mas vocês querem me dizer porquê? É, não porque... Justamente porque essas coisas são monitoradas pelo Ministério, né? Tanto a parotação com o Trace, do Harold, as chaves de portal e a rede de flu. Pode flu. Então isso já é... É desse jeito, né? Mas não seria monitorado pelo Ministério também na Casa dos Toncos? Então, sim, mas ele fala especificamente na Casa dos Dursley tava proibido de ser ligado à rede de flu. Eu sei que eu tô enchendo o saco, mas vamos lá. O pessoal do Ministério quer, sei lá, quer alguma coisa e a gente tá falando de uma chave que foi ativada logo depois da batalha contra o Harry Potter, entendeu? Assim, eu imagino que tenha tido muitas chaves de portal sendo ativadas nesse momento. Então seria a mesma coisa que utilizasse lá na casa dele. Não, mas tem... Deixa eu achar aqui no capítulo. Mas se a gente parar pra contar, também tem o... Não sei se o feitiço de proteção na casa ajuda a não ser extraviado essa chave de portal. Porque eu acho que a questão não é nem só eles saberem que ele foi usado uma chave de portal. Mas é sim a questão de poder extraviar essa chave de portal, né? E a chave de portal também precisa de um feitiço pra ser ativada, né? O Dumbledore usa lá o feitiço Portos pra ela e eles não querem fazer feitiço por motivos que eu discordo, mas é o que tá aí no capítulo e eu vou aceitar. É, o Mood fala que quando o Pio Tickness mudou de lado, ele decretou que é punível com prisão, ligar a casa dos Dursley, a rede de flu, criar uma chave de portal, aparatar ou desaparatar ali. Por isso que eles já chegam voando, eles não chegam aparatando. Porque qualquer coisa que acontecesse ali... Os envolvidos seriam presos. Tá ruim, é. Então não só o Harry seria um alvo, mas também quem ajudasse ele. Então é isso, esse argumento da Luísa constatou e acabou com todos os argumentos que o Sr. Code estava tendo hoje. Olha, você é a melhor que nós temos. Eu vou dizer que não, mas eu não sei se vocês estão dispostos a entrar nessa discussão. Nossa, a Queen falou, você só obedece, querido. Não, amigo, eu trabalho com razão, não com lacrações. A Kinga falou. Vocês estão brigando e eu perdi, sabe? Né? Ó, então chegaram 14 pessoas aí, né? 14 não, 13. O Harry já estava. E são determinados quem vão ser os sete Potters. Temos Rony, Hermione, Fred, Jorge, Flair e Mondungo. E o Harry original. Foi dada uma pista falsa de que ele seria transferido no dia 30, um dia antes do aniversário dele, por conta de todo esse rolo do rastreador, né? Foi aquela pista que o Yaxley contou pra ele. E aí o Snape rebateu com a verdade. Mas esse dia aqui é antes ou depois do dia 30? Eu acredito que seja antes, né? Porque se não foi dia 30 e dia 31 é o aniversário do Harry, sobrou só antes? É, é, pois é. Então não é que ele cagou, né? Porque não chegou ainda o dia da... Que seria a... É, ele tomou precauções, né? O aniversário dele é no dia do casamento, né? Isso, eu sei que o aniversário do Harry é o mesmo dia do casamento, né? Ah, então eles foram bem antes, tipo, bem antes. Então é isso. Ainda tem bastante rastreador aí. E por que que essas pessoas foram escolhidas pra serem Potters, né? Porque o Moody fala que eles têm a ordem de matar qualquer um, menos o Harry. Porque o Voldemort quer matar ele com as próprias mãos, basicamente. Com a própria varinha. Ele é meu. Ele é meu. Eu lembro que... Desculpa passar um pouquinho pra frente, mas é rapidinho. É só pra dizer que tem... No momento que o Voldemort finalmente encontra o Harry nesse capítulo, né? Aparece lá a fala do Voldemort falando... Meu! Igual o Sméagol, assim. É. Meu precious. Outra coisa também que eu acho interessante de apontar... É que o Moody fala que o Voldemort seria doido de não deixar uns comensais ali vigiando, né? Aquilo que a gente tava falando. E ele fala... É o que eu faria. E é muito louco porque isso retoma todo o Caliço de Fogo, né? Porque o Bartosinho, gente, ele foi genial do começo ao fim. Ele tá virando um personagem favorito meu, infelizmente. Porque ele é muito genial. Ele escolheu um cara que o trabalho dele é pensar igual os comensais da morte pensam. Então, como ele tava se disfarçando desse cara, se ele falasse qualquer merda que alguém ia ficar tipo meio... Nossa, essa ideia é meio errada. Ele podia falar... Esse é meu trabalho porque eu tenho que pensar como eles pensam. Eu sou policial. Já pensou, Luísa, se na realidade o Bartosinho não morreu e ele ainda é o Moody aí? Ah... E ele está enganando todos nós até agora, que é sacanagem. Seria legal, mas infelizmente ele foi fulgado por um inventador na frente de todo mundo, então... É... Ou será que foi? Meus grandes fulgados. Fulgado da assassina que ele tomou. É... Mas você falou desse lance de que realmente, né? Se o Harry tem a imunidade por ser exclusivo, de uso exclusivo do Senhor das Trevas... É... Os outros comensais vão mirar pra matar os seus guardas. Pelo menos em teoria, né? Porque na prática eles saem atacando jato verde pra tudo quanto é lado. E assim, duvido que você consiga mirar muito bem enquanto você tá em alto... Quer dizer, alto mar. Em alto ar. Em alto ar. A dezenas de quilômetros por. Você consegue mirar bem enquanto tá acima da vassoura? Ah, eu miro direitinho, amigo. Tem que ir acertar, né? Ah, garoto! Bom, a gente só chega à conclusão de que o Mundungo tinha que ser um guarda. E aí, continuo com as falas do Mood na minha cabeça, né? Que ele lança o... Ah, você sabe que nem ele é capaz de se dividir em sete. E aí, o Harry, o Rony e o Mione se olham, tipo, putz... KKK. Ah, tem uma notícia pra te dar. Então, eles falam sete K's, né? KKKK. Eu consigo ver ele igual o Dinho, olhando assim pra câmera. É, eu achei muito gostosinha essa piadinha aí de... Olha a hora. Quem sabe, sabe. E aí, quando todo mundo vai tomar a poção sabor Harry Potter, né? Dourada, porque o Harry é gostoso e o Crab e o Goy são nojinhos. Pelo amor de Deus, hein? Desculpa, eu sei que eu sou uma pessoa que tem um... Eu sou um amargo, aquele negócio de coisas amargas. Eu precisava fazer a poção do poliçoco do Harry Potter ser dourada, velho. Nossa, o Cody precisa passar um mês com o filho. Sim, eu preciso. Daniel, ajuda, ajuda. Eu entendo. Coitado do filho. Mas, sabe, tipo... Porra, velho, sério. Ah, vai tomar no pinho. Gente, a gente tem que manter em mente que isso é um livro infanto-juvenil. Então, quanto mais eu puder, deixar claro que o Harry é uma alma pura e boa. Aí, ó, meu Deus, esse menino é um anjo na terra. Que reluz! É mais fácil, velho. Não, e o... Mas eu tô brincando, gente. Eu sei, eu entendo que pro efeito de cartoon, de comédia... Não sei nem de comédia, mas assim, o... É aventura. Então, beleza. Mas eu acho engraçado que a Lia, tadinha, ainda não aprendeu a palavra... Porque a palavra pra meleca de nariz, né? Porque lá no capítulo de Ordem da Fênix, tem aquela cena super bizarra que a Gina diz que ela usou o feitiço do bicho-papão contra o pessoal da Brigada Inquisitorial, que não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Que é aquele feitiço lá que ela transforma a meleca de nariz em morcego, né? Que é o Bat, Boogie, Rex. E aqui a Lia, de novo, diz que a mistura do... Que o Harry tá lembrando que a mistura da poção poliçulgo com os cabelos do Crabby Inquisitorial parecia um bicho-papão, né? Só que no caso não, parecia uma meleca de nariz. É, porque as duas palavras são parecidas, né? Em inglês, mas... Aí eu amo quando ela descreve todo mundo virando Potter. Eu acho maravilhosa toda essa descrição, assim. Os cabelinhos da Hermione entrando na cabeça, elas crescendo... É, a cara de cera quente. Sim, é maravilhoso. A gente descobriu que o Harry não tem uma tatuagem. Ah, gente, eu posso falar, não sei vocês... Assim, eu sou uma... Apesar de eu já ter um histórico de jogar em time, de ser atleta... Essa ideia de todo mundo ver... Você é um histórico de atleta, né, Luiz? É, então... Então, essa ideia de todo mundo ver o meu corpo sem roupa, eu não gosto, não. Todo mundo tem uma noção de como é o meu corpo. Todo mundo vendo as partes do Harry, pelo menos a... Eu ficaria muito desconfortável. Não, eu acho engraçado que o Ron é a pessoa que fala, né, que... Olha, então, realmente, o Harry não tem uma tatuagem no peito, como a Gina disse. KKK, né? Tipo, isso diz várias coisas pra gente. Isso diz que, assim, o Harry tá no estágio... Ele está no estágio com a Gina que eles já estão ficando sem camisa perto do outro. O que que é isso? Ou será que a Gina tá falando isso só pra provocar o Ron, tipo assim... Pra deixar ele chocado. É, tem outra essa questão. Ou... Ah, ou o Dona Edivision fazendo troca de fotos aí. É, olha aí. O WhatsApp tá bombando. Mas uma coisa que... É, eu vou ter que dizer também que, assim, meio estranho, né, gente? O Ron... Nunca ter visto o Harry sem camisa recentemente? O Ron que dorme, né? Ah, não. Pelo amor de Deus, né? Que divide o banheiro com ele, que são colegas de time de um vestiário. Mas ele não viu que ele dormiu cinco anos com um rato na cama? Não, mas peraí. Quem não viu que ele dormia com um rato na cama eram os irmãos, que tinham a vida deles. Mas eu tô falando de duas pessoas que dividem o mesmo... Que dividem o mesmo quarto por anos, pô. Ô, Cody, eu não sei que amizades são essas, mas as minhas nunca me viram nem sem camisa. Tá, mas é porque eles... Você tá de sacanagem. Tô falando sério. O Harry nadou no lago... Que a pessoa que divide o banheiro com você nunca te viu sem camisa. Ninguém... Não, tô falando... Tô falando eu, no caso. Eu não tenho essa abertura com os amigos de ficar sem camisa. E, porra, beleza. Ele foi no lago há três anos atrás. Ah, mas foi depois. Ah, no lago. É, eu acho que realmente não faz sentido porque eu... Ah, desculpa. Eu acho que isso não é um questionamento que eu tô coisando porque... Realmente, se foi uma tatuagem que a gente tá falando, deve ser uma coisa recente, né? Que ela tá dizendo que ela viu recentemente e tal. Só que ela não teve contato com o Harry mais perto do que o Ron, né? Então... Eu acho que o Ron só tava zoando com a cara dele na frente de todo mundo. Ah, já pensou podia ser isso também. É. Certeza. É, pode ser. É uma boa também. Tipo, ele deve ter visto que o Harry tava extremamente desconfortável com a situação. Vou fazer uma piadoca, um humor e piadas para deixar o meu amigo mais desconfortável do que ele já tá. Será? Será. E aí... Ah, não. E falando nisso, gente, piadas dos gêmeos. Vocês já não cansaram, não, ainda, de piadas dos gêmeos? Não, nunca. Nunca são. Pelo amor de Deus. Nossa, eu sou... O que que eu tô fazendo nesse episódio? Ai, você é muito amago, Codes. É meu, eu tô de pleasure. Não, mas eu gosto de... Eu gosto de fazer esses comentários. Isso me dá prazer também. Eu não tô saindo... Nesse capítulo eles estavam brilhantes, cara. Pô, eles falando assim... Ah, estou parecendo com você. Continuamos idênticas. Porra, é genial. Ai, Mood. Eu não sou o Jorge. Brincadeira. Sou sim. Cacá, cacá, cacá. Essa eu tenho preguiça, mas a deles falando... Ah, eu tô meio idêntica, eu acho muito boa. Eu acho muito boa. O Luke já mudou de ideia. Ai, Mood fala... Ah, você, Jorge, Fred, seja lá quem a porra que você for, que não pode ter... Não pode ter... Palavrão no livro, né? Aí ele dizia... Whoever the fuck you are, vem pra cá. Tu vai com fulano de tal. Aí os Potters pegam as roupinhas, né? Que o Mood levou pra eles colocarem, o oclinho, o roupinho. Não ficam mais desnudos, né? Quando o Harry prepara o desgosto de Harry, que vê todo mundo manipulando o seu corpo nu. E por engraçado, ele levou roupas maiores e menores. Se todo mundo virou Harry, não vai todo mundo usar o mesmo tipo de roupa? Como assim? Eles têm que usar roupa de Harry Potter. Não, ele fala que ele tem, tipo, numa sacola ele tem umas roupas maiores, e numa outra sacola ele tem umas roupas menores. Caso não dê. Tem isso? Ó, se as roupas ficarem largas em vocês... Não, é que eu acho que ele catou um monte de roupa que o Harry usaria. Tipo, isso tem cara de Harry. Ah! E aí ele foi vendo, tipo, se serve no Harry, entendeu? Não, mas rapidinho, releiei, porque eu acho que pode ser uma coisa da tradução. Se as roupas ficarem largas em vocês, há tamanhos menores aqui. Disse Mood, indicando a primeira saca. Isso é erro de tradução, porque no original ele tá falando assim, as suas roupas devem... Ele tá fazendo uma... Ele tá expressando expectativa, né? As suas roupas que vocês estão usando agora nesse momento, devem estar muito grandes em vocês, pra alguns que são maiores do que o Harry. Então, eu trouxe roupas aqui. Bom, além das roupas também, né? Cada um recebe uma coruja de pelúcia pra enfiar na gaiola. Sim. Que é muito aleatório. Eu não lembrava disso. Muito estranho. Eu não lembrava disso. Será que os comensais foram mirando em todas as corujas pra ver qual ia cair? Eu acho interessante que todo mundo tá com uma pelúcia da Edviz, visto que no próprio filme foi usada a Edviz, né? Não é bem uma pelúcia, né? É do seu Harry. É uma coruja empalhada. Pior ainda, né? Pior do que uma pelúcia. Isso aí é mais bizarro. É, e eles não... E, inclusive, ela não está animada pra parecer um bicho de verdade, né? Porque eles não queriam usar feitiços lá no Harry, mas podia ter trazido o já enfetizado. Não sei se conta como... É que nos anos 90, né? A Luísa Mel ainda tava começando o trabalho dela. Acho que ela tava nascendo, né? Não, amiga. A Luísa Mel é velha. Ela parece jovem que não é a nossa Luísa. É, a Luísa Mel tem 45. Ela já tava catando cachorna ruja. Não, pois é. E a Edviz, bichinha, né? Lá na... Vai presa junto com as outras Edviz falsas, que ela deve estar olhando assim pro Harry, tipo assim... O que é esse monte de Harry Potter? Ah, também tem outras seis impostoras. Que bacana. Porque ela é toda assim, meio desdenhosa, né? Toda... Tinha seis corujas empalhadas pros caras matarem. Eles mataram a verdade. Na verdade, eles fizeram só combinar, né? Porque, na realidade, tentaram empalhar ela também pra ficar igual. Uhum. A Hermione tinha que ter posto o feitiço da bolsinha dela no bolso do Harry. Ele enfiava a coruja no bolso e ia ficar tudo certo. É, né? Bom, aí cada Harry é designado a um guarda, né? E o Mundungo acha ruim que vai com o Moody. E as duplas acabam ficando. Moody e Mundungo, que vão de vassoura. Uhum. Que, inclusive, o Moody faz questão do Mundungo estar ali com ele pra ele poder ficar de olho, porque ninguém confia no Mundungo, né? E o Mundungo fica desconfiado e puto com isso. Mas mal sabia ele que ele tá muito bem guardado, assim. Ele tá sendo protegido por um dos caras mais competentes que tem nessa porra. Sim, exato. Será que o Mundungo sabe que foi ele que sugeriu o negócio do Seth Potters? Ou ele esqueceu isso? Porque o Snape confundiu ele, né? Hum, ele esqueceu, certeza. Ele tá até achando ruim que ele vai ter que ser um. Aí o Arthur e o Fred vão juntos de vassoura também. O que eu acho muito cruel com o Arthur. Por quê? Porque, porra, ele vai ter que dar a vida, porque quem tá ali é o filho dele. Eu acho que é mais injusto com todo mundo ali, né? Fui com o Arthur. É verdade, porque assim, gente... Ele fica no ponto de pai, ele também. É cruel com todos eles, na real, né? Todo mundo. Não, é. O Arthur e o Fred, eu acho um pouquinho mais que, tipo... Ele vai ter aquele amor de pai que vai fazer ele se matar. Ah, o Lupin vai se matar pelo Jorge? Não. 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 A Tonks e o Rony, os dois mais desastrados do país. Exato. Ah, eu tava esperando você zoar de novo o Hagrid. Antes de continuar a lista do pessoal, acho que é interessante a gente parar pra refletir um pouquinho sobre o peso desse plano, né? Eu podia estar zoando dizendo que assim, ah, meu Deus, lá vem o Hagrid de novo herói, que não vou deixar ninguém sacrificar a sua vida por mim. E tudo bem, isso é uma questão minha com o arquétipo de herói. Mas, esquecendo isso, eu acho que é muito interessante da gente mergulhar nisso daí. Porque assim, realmente, cara, a gente tá pensando que são pessoas que elas estão de propósito tentando se passar pelo Harry Potter. Isso é uma coisa muito séria. Sim, sim. Quando a gente fala, por exemplo, que... Roubo de identidade é algo muito sério. É, é estelionato, né? Tanto pra pessoa que tá indo proteger, como realmente ela tá com um alvo enorme nas suas costas, né? Ela pode ser matada, morta, sei lá. Assim, sem pestanejar. E o próprio Harry vai ter que... A pessoa que for capturada, né? Se isso acontecer, vai ter que ficar frente a frente lá com o Voldemort e tal. Então é uma coisa muito séria. Até nas coisas que eles tentam imitar, tipo, o óculos, a coruja... E o fato, né, de... No caso do Harry não estar numa vassoura, por exemplo, que isso é pra despistar e tal. Isso tudo faz a gente imaginar que realmente parece que o plano era que outra pessoa fosse tida como Harry Potter, né? E isso é muito sério, assim. É uma coisa que... Cara, você tá realmente colocando a vida das outras pessoas mesmo em risco. Mas é... Eu acho que isso é o ponto foco da guerra, né? Quando você tá... Eles tão jogando com tudo. É... Eles sabem que Harry... É assim... É a melhor pista que eles têm porque é quem tava com... Mais próximo de Dumbledore, além do Snape, pra saber o que tá acontecendo. Que o Dumbledore, ele com certeza tinha deixado alguma coisa ali pro Harry e existia a profecia. Então, assim... Quando você tem uma peça tão importante em jogo, a gente lembra do... Da jogada principal do Rony no primeiro livro lá na... Na Pedra Filosofal. Sacrifica a rainha pra manter o seu rio vivo. E eu acho que de todas as pessoas que... Assim, não acontece nenhuma fatalidade a não ser pelo Mood, né? Nesse caso. É... Que não é uma pessoa que tá representando o Harry, mas as coisas poderiam ter... Assim, a orelha do... Do George. Mas... É... Assim, a gente não tem ninguém sendo capturado como Harry Potter e a gente não tem ninguém... É... Além do Mood morrendo como guarda, né? Então, assim, é uma coisa que... Poderia ter acontecido coisas muito mais sérias, né? Sim, é... Também foi uma sorte do próprio Harry se denunciar, né? É, tem isso também. Mas você já pensou, gente, se... Aqui, novamente, momentos em si continuam coisas. E se fossem, sei lá, três Potters apenas numa vassoura... Só que, na realidade, o Harry Potter de verdade está com uma poção polissuco lá embaixo... Sendo... Sendo... Saindo... De casa igual um trouxa. Saindo de casa que nem um trouxa. Seria muito mais esperto. Ou então... É... De uma forma... É... Que quando o Potter comendo lá em cima, coloca só os aurores pra... Pra duelar... Aí seria cosice. Aí seria, tipo, muita cosice. Que, tipo, ah, ele se safou e os caras estão lá se matando. Ah, mas o Harry é menor de idade. Eles são... É o trabalho deles, né? Hum, ele é menor de idade até a segunda página, né? Tanto é que a Jeannie não tá aí, porque ela é menor de idade. Com certeza ela deve ter insistido muito pra estar aí, né? Só que essa... Não, você não vai. Ela tem o impedimento do rastreador. Que ela ia voltar pra Hogwarts também, né? Uhum. Mas quem que está mais aí? Aí temos Guy e Flair de Testrália. Porque ela não gosta de voar de vassoura. E eu fiquei me perguntando... Ah, por que não empogrifos? Mas é porque, primeiro, eles são ariscos. Eles não vão com qualquer um. E, segundo, os testrálios são muito mais rápidos, né? E eles falam isso no quinto livro. É... Hermione e Kingsley. Ou... Num testrálio também. Então, é o testrálio que carrega ministros. É a limusine, né? Tonks e Rony, que também estão de vassoura. E eles são a dupla desastrada. E, surpreendentemente, eles se saem muito bem. Acho que os dois se saem muito bem sob pressão. E, surpreendentemente, os dois de vassoura... É... Eu achei engraçado. Porque são os que mais se agitam. Os que estão saindo primeiro de vassoura. Exato. É... Eles falam que a intenção era que tivessem os Harry de vassoura. Que estivessem confortáveis na vassoura. Pra despistar os comensais, né? Porque eles iam esperar que o Harry tivesse uma vassoura. E eles colocam na vassoura justamente o pessoal que é bom numa vassoura também. Claro que talvez não tão bom quanto o Harry, né? Exatamente. Que são os... Que são os jogadores de quadribol, né? O Fred, o George, o Rony... Uhum. É... E o... O Mundungu, não, né? O Mundungu ninguém é... O Mundungu ninguém é aí atrás. Então, ele tá seguro. E o Harry e o Hagrid... O Harry de verdade, né? E o Hagrid vão na moto, que era do Sirius. Também porque o Hagrid diz que uma vassoura não aguentaria o peso dele. O Testralho não aguentaria o peso dele, eu até entendo. Agora, a vassoura eu acho complicado. Porque é só você pôr porra num feitiço, sabe? Um feitiço decente que aguente uma pessoa grande. Tipo, não aguenta o Mood. Ele não tem uma vassoura adaptada pra perna dele, o Mood. Faz uma vassoura adaptada pro... Pro Hagrid, coitado. É, né, gente? Cadê a sensibilidade? Cadê? Será que ia ser uma vassoura que ia ter 3 metros de altura? Seria uma tora de árvore, né? E voando numa árvore. Sim. Mas assim, eu entendo, e eu não quero estragar esse momento lindo de... Tipo assim, desse momento do Harry estar com o Hagrid de novo, né? Sete anos depois... Sete anos não, mas... É, quase... Não, são 17, 16 anos depois, né? Fechando o ciclo. É que... Exatamente, fechando o ciclo. O Hagrid, essa pessoa que apresentou o Mundo Bruxo pra ele, também é a pessoa que levou ele nessa mesma moto a ir pra casa dos Dursley e tá levando ele de volta. Uma coisa linda e muito tocante. Eu acho que o Hagrid também deve ter insistido de levar o Harry. E a ideia do Hagrid de levar o Harry, eu também acho muito boa por uma questão de comensais em geral. Eles não iriam atrás do Hagrid porque, porra, você vai botar o Harry Potter pra ser defendido por um gigante que nem terminou os estudos em Hogwarts. É, mas é bem a cara dos bruxos fazer isso. É, talvez a maioria dos bruxos, principalmente os comensais, pensasse dessa forma, né? Exatamente. Eu ainda não estou ocultamente convencido, embora eu aceite, porque, né? É a narrativa e tudo mais dela, legal? Que, assim, eles não colocam o Harry numa vassoura pra não dar pinta, quando na realidade todas as outras pessoas que vão voar, pelo menos três delas, também sabem voar bem. Mas, beleza. Mas o lance do Hagrid, eu acho que o único problema daí é o fato de que, porra, podiam ter colocado o Harry com uma pessoa que aparatava, sabe? Caso alguma coisa acontecesse, dava pra aparatar junto com ele? É, seria mais prático. Que isso é uma vantagem que os comensais têm, né? Quando eles estão atacando, eles podem ficar aparatando e tudo mais. Ele não. Mas a gente tem nessa moto aí, vários tweaks muito legais, muito interessantes aí do Sr. Weasley, que eu achei muito legal, bem Mario Kart. Ele tunou a moto do Sirius, né? Só que aí, depois a gente vai ver que essa tunada é bem um tanto tosca, assim. Tipo, sai uma parede de tijolo. Uma parede de tijolo, uma rede de pesca. É muito bom a parede de tijolo, velho, do nada. E, gente, eu acho... Eles estão voando. A parede de pesca, eu acho genial. É a coisa mais... Uma pessoa que se encanta pelo mundo trouxa. Que é o cara que viu um desenho, assim, de trouxa, de um Batman. Falou, nossa, que ideia genial. E é legal dizer que Mario Kart, eu acho que foi lançado em 97. Deixa eu confirmar. Eu acho que é um problema, porque, assim, eles estão num momento super tenso. Tipo, fucking volto, o maior treino atrás deles. Também, de novo, né? Pensamento de bruxo. Foda-se. Mas eu acho muito estranho, porque aí vem esse bagulho meio cômico, assim. Meio, tipo, tosco. É. E aí dá uma quebrada estranha. Não sei. Fico um pouco incomodada. A minha questão com essas coisas, justamente, é isso. O pessoal fala, ah, a gente não tem que levar tanto a sério. É um negócio... É um cartoon, vamos dizer assim, em forma de livro e tal. Pois é, eu sei que tem muitos momentos que são assim. Só que o problema é alternar isso com... É pra levar a sério agora. Agora não é pra levar tão a sério. Agora é pra levar a sério. Exato. Agora não é mais pra levar a sério. Isso meio que dá um bug na minha cabeça, às vezes, que eu acabo levando a sério que não é pra levar e vice-versa. Sim. Eu acho tão legal esse negócio da rede. Alguém podia, inclusive, começar, ao invés de ficar só jogando porra de... De jato verde, né? Alguém podia fazer... Uma... Jogar uma rede, né? Olha só. Não, não, não... Uma pessoa numa vassoura. Que interessante. Não sei se tentaram e não conseguiu. Você falou jogar jato e vassoura numa mesma frase. É, porque no caso eu já passei da quinta série há algum tempo e isso não tem um impacto pra mim mais, né? E o mais invocado é que eles batem nessa parede, né? E, tipo, eles literalmente batem na parede, né? Um deles bate, quebra a vassoura e sai... E o outro sai atrás. Esse aí deve ter morrido. Esse... E o outro sai atrás pra ajudar. Inclusive, eu imagino que, assim, pela questão, provavelmente eram dois comensais que têm algum vínculo aí, né? É... Será que era Draco e seu pai, de repente? Vocês acham que podia ser? Não, né? Porque eles estão lá na mansão cuidando dos prisioneiros. Um que o Lúcio já tá sem varinha nesse ponto, né? Ah, é verdade. O Lúcio não precisa... O vó da moda diz que o Lúcio não tem motivo pra ter uma varinha. Exato. E o Malfoy tá lá na casa dele com o rabo enfiado e ele dá as pernas. É... Então, quem que tá quebrado? Porque eu acho que... Não sei se matou, né? Porque o cara foi lá ajudar ele. Então, pode ser que ele tenha sobrevivido. Eles são figurantes. Bom, um a gente descobre que futuramente é o Lalao, né? É... É o Lalao que foi de todo mundo. É, mas o Lalao, ele tá... Ele tá de boa depois disso pra... Pra ser a pessoa que vai anunciar... Mas, afinal, a Lalao Chumpaik estava sob maldição. Impérios ou não? Essa é a grande questão. Essa é uma discussão que o fandom fica até hoje, né? Está aberto. Está aí aberto. Essa é a grande questão de Harry Potter. Não sei. Eu acho que vai mais uma interpretação nossa. Mas, assim, eu não sei vocês, mas eu tenho uma impressão de que tá. E quando o começou que bateu na parede e caiu, o Lalao olhou pra ele e falou assim... What you fell over for? Que é a frase que o ator dele fala no Noite Busco Harry. Por que você caiu, né? Ele tem cara de que cai... Por que você caiu? Ele tem cara de que cai em discurso fascista. De que cai... Aquele, né? Trocadilhos. No... É... É... O que você acha, ouvinte? Lalao é Lalao ou não? É Lelé da Cuca ou não? É Lelé ou Lalao? E aí o sidecar do Harry começa a despencar de vez. Porque o Hagrid aperta o botão do fogo de dragão. E eles tem, tipo, um turbo que vai mais rápido. Aí o Harry começa a cair. Aí ele cai de boca no assento. Perde um dente. Eita. Sim, ele perde um dente. Tinha esquecido disso. Sim. Alguém repara esse dente dele? Ele fica banguelinha durante o livro todo. No capítulo seguinte, consertam o dente dele. Ah, consertam o dente dele. E tem uma hora que o sidecar do Harry cai, né? Da moto. E aí o Harry fica meio que se sustentando no ar com vingagem leviosa. Então, e aí quando o Lalao aparece, né? O Harry resolve bancar o Senhor Fibra Moral. E mete o Expelliarmus. E aí o Voldemort vem literalmente voando. Porque o Harry praticamente levantou a bandeirinha falando... Estou aqui. Sou eu. Agora eu vou sair pra fumar aquele, né? Enquanto você fala sobre isso. Porque eu acho isso uma grande pataquada. Esse negócio do Harry ter se identificado pelo Expelliarmus. Mas, eu vou só dizer que... Interessante imaginar que talvez o Harry tenha usado... O que eu falei ainda agora, né? Ah, ele usou outros feitiços e tal. Alguns podiam fazer a pessoa despencar da vassoura e tal. E agora ele usou Expelliarmus. E agora eu pensei que talvez o Harry tenha usado também porque era o Lalao. Uma pessoa que ele acredita que está... Exato, né? Não, faz parte dos comensais, né? De repente se fosse outro comensal ali, ele iria atacar um... 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 Estupefair como ele fez, né? E isso não ficaria... Ou até um... Um impedimento de carinha. É, exato. Claro, né? Claro. Tanto que... Que tem uma hora que o Harry começa a atirar pra todo lado. Uns estupefazes e tal. E ele acerta um comensal. E o cara cai, né? E isso é até meio paia. Porque, tipo... Isso só ressalta a incompetência dos comensais de acertar o Harry. Porque tem 30 comensais... Eles são Stormy Troopers do Star Wars, entendeu? Eles estão ali pra não acertar o Harry. Eles não conseguem acertar os caras sem... Só pirotecnia. Muito imbecil. Muito incompetente. Não, e tem um alvo enorme. Se fosse um... Se fosse a Tonks, que é fininha, pequenininha... Mas a gente tá falando de uma pessoa que é uma costa do nome de três pessoas. Que é o Hagrid, entendeu? Numa motoca gigante, não é uma vassourinha que é... Ele é o alvo... Como é que eles erram, velho? Só o Harry que é bom de mira, aparentemente, né? Ele... É, e ele... Ele dava pra artilheira. Não dá, não dá. É. Acabou a gordofobia? Não. Não, amigo. A gordofobia só vai acabar quando a gente fizer alguma coisa de fato pra ela acabar. Falar essas coisas aqui, não colabora e também não atrapalha. Não, acabou. Porque alguém ainda vai falar do Hagrid se jogando em cima de um comensal. Quem que é? Gente, eu ainda não consigo decorar. Sorry. Não, gente. Eu também não vou esquecer do momento super aleatório deste capítulo que eu amo. Que eu não tinha lembrado disso. Quando eu li, eu fiquei... O quê? Que foi? Atenção na vassoura, né? O Luan de suicida, né? A jogada suicida do Hagrid pra... Em cima da pessoa de vassoura. E ele saiu com a vassoura perdendo atitude porque ele é muito grande pra duas pessoas que estão lutando em cima de uma vassoura, gente. Vocês têm noção do que é isso? Que loucura. Gente, eu não lembrava disso. Eu não lembrava também. Não, cara. O que que deu na cabeça do Hagrid se jogando a moto e se mudou de um cara de vassoura? Eu acho que a questão é... É pra poder deixar o Harry sozinho pra lutar contra o Paulo. Não, a questão é... Não passou nada na cabeça dele. É essa a questão. Ele simplesmente foi. Pulou da moto e se jogou em cima do comensal. E o pior, depois o Harry ainda mete um Akio Hagrid. Tipo... Não, isso é... Pra coroar. Não, pra coroar. Isso aí, caralho. Akio Hagrid. Eu acho que a cada capítulo, cada capítulo, cada livro, o Harry vem superando no que que ele vai tentar usar o Akio, né? Se você deu certo pra ele uma vez, ele vai tentando. Akio Horcrux. Ah, não gostava de letar. Os filhos dele vão nascer e ele vai estar lá. Akio Nenê. Pra fazer site, sabe? Não, gente, vocês não entendem. Akio Hogwarts. Ele teve tanta dificuldade em aprender o Akio lá no quarto livro, que agora ele vai usar com tudo, cara. É igual quando a gente aprende uma palavra nova. Quando vocês aprendem uma palavra nova, vocês querem gostar pra todo mundo. Olha, eu vou dizer pra vocês... Ele ainda tá nesse vibe. E se fosse em Hogwarts Legacy... É Legacy, que é o jogo... É. Porque eu confundo com Mystery e os outros. Se fosse em Hogwarts Legacy, funcionava, né? Porque a gente consegue puxar as coisas... Não puxar pessoas com Akio no jogo. Só que parece que o jogo mesmo justifica, às vezes, que... Não, a gente não tá puxando a pessoa. A gente tá puxando as roupas da pessoa. Ah, tá. E por consequência, a pessoa vem junto. E por que que não vai guardar roupa dele? Eu acho que faz sentido, sabe? Pelo menos na lua da J.K. Rowling, porque ela fala no capítulo de... Não, desculpa. Num daqueles livros que ela escreveu pra fazer videogame também, o Wonder Book, que conta a história dos feitiços. Conta que uma vez um bruxo tava se levitando com o Vingagem Leviosa, que era uma coisa que ninguém mais nova que dava pra fazer. Só que o segredo dele é que ele não tava se levitando. Ele tava levitando a roupa. Ele tava começando a despencar. E as roupas dele começavam a cair, sair dele. E ele ia cada vez perdendo mais altitude, porque eram as roupas que estavam levitando, entendeu? Quando eu lembro que tem coisas em quadrinhos, tipo o Magneto, que consegue levitar o Wolverine por causa do esqueleto dele de ferro, de adamante. E, sei lá, em quadrinhos mais obscuros, o Magneto consegue levitar a gente por causa do ferro no sangue. Essa é foda também, hein? Porra. Ele não ia conseguir me levitar, porque eu sou anêmica. Você tem a anêmica mega anêmica. Não, é bom que ele podia trabalhar numa clínica pra descobrir quem tem anemia, né? Aí ele tenta levitar. Quem levita é porque tá bem. Aí, Luiz, ele teria te poupado de vários exames de sangue, hein, amiga? Ficasse com todo o respeito. Olha aí. Ai, ai. E alguém quer falar da varinha do Voldemort? Sim, Luiz, eu gostaria muito de falar sobre a varinha do Voldemort. É, que... Assim, não satisfeito em pegar na varinha do Lúcius, ele também quis pegar na varinha do Selwyn. Porque a dele não funciona, né? Porque a dele não funciona, ele teve que usar dos outros. A dele não funciona, ele teve que usar dos outros, verdade. E assim, mais uma vez, temos aqui um registro de Harry Potter, o menino que sobreviveu pela terceira vez. Cara, o poder do protagonismo é absurdo. O poder do protagonismo é absoluto, olha só. E cada vez por um motivo diferente, tá? Vai, garoto, vai. Vai, garoto. E assim, muito legal que o... Assim, quando o Harry vai justificar depois, né? Quando ele vai falar que a varinha dele agiu sozinha e ninguém vai acreditar nele. Porque assim, esse livro é feito de pessoas que não acreditam no Harry Potter também. Ele vai dizer, gente, mas a varinha fez um feitiço que eu nem sei fazer. Que é o negócio lá do... A bola de fogo lá que o... Parecido com o que o Dumbledore faz com o... Com os Inferi, né? Não, vai lá, craia. É, é o do... Peririm, peririm, peririm. E eu acho invocado que o... O feitiço recocheteia, né? Rebuzeteia na varinha do Voldemort. Que ele já tinha conseguido... É, assim, a varinha emprestada. E ela se quebra. É, eu escuto a varinha se quebrar. E o... Eu imagino a cara do Voldemort nessa hora, tipo assim, pela terceira vez. Não! Que ódio! Eu não consigo matar esse moleque! Que ódio! Você vai ter que forcar o Harry, sabe? Dá pra você tentar outra coisa, Voldemort? Você já não tentou a vada duas vezes e não deu certo? Pelo amor de Deus, tenta outra coisa, cara. Usa uma corda pra vocair e usa qualquer outra merda. Do... Do... Da Artiveiro falando... Não! Mas aí que tá. Eu acho que o Voldemort, ele jamais mataria o Harry de um jeito trouxa. Ele mataria... Ele só mataria com magia. Ele não ia se rebaixar. Mataria com magia, né, amiga? Mas ele quer provar pra ele mesmo e pra todo mundo que ele é capaz de matar o Harry. Pode ter com a vada que dá, pra... Eu acho que matar com a vada é equivalente a matar com as próprias mãos, sabe? Tipo, matar alguém no soco. Ele quer mostrar que a magia dele é mais forte que a do Harry. É, no caso não tá dando certo, né? Ele quer dar soquinho na parede, basicamente. E ele vai tentar uma quarta vez e vai dar merda de novo. E não me surpreende, né, o Voldemort ser um cara teimoso, visto que tudo na vida dele foi baseado na teimosia dele e na ganância, então... É. E eu tenho várias questões sobre essa questão das varinhas quebrarem, então... Mas isso a gente vai discutir só quando o Olivares aparecer. Com a presença do Olivares, né? A gente chama o seu Olivares pra um episódio pra ele explicar direitinho pra gente. Fazer um spot. Sim. É, a gente vai conversar sobre isso quando tiver o... A Casa do Elefante parte 2. E assim, a gente não podia acabar esse capítulo de uma forma mais interessante, né? Do que, claro... Mais uma vez o Voldemort tentando jogar um outro avada no Harry. Dessa vez ele não chega a lançar uma avada, né? Porque quando ele pega a varinha do céu, e a gente imagina, né? Que é uma coisa que acontece off na narração. Alguma coisa acontece que eu não entendi muito bem na narração e o Harry some, assim. É, no próximo capítulo a gente entende que ele cruzou a bolha da Casa dos Tonks, né? Que é tipo... Sabe o filme dos Sims? São os que tem uma cúpula em volta da cidade? Aham, aquela cúpula, sim. É, tipo isso, né? Tem uma dessa em Hogwarts, sim. Mas aí, é por isso... E é por isso que eu vou voltar, desculpa, naquela questão que vocês estavam falando que meus argumentos foram encerrados com aquele outro negócio da coisa. Porque assim, se dá pra proteger a Casa dos Tonks... É, exato. E até pro Voldemort conseguir avançar? Então, mas aí tem a questão do Fidelius, né? Aí, tipo, se todo mundo já sabe onde o Harry tá, não adianta ser um segredo. Não é um segredo, entendeu? Por exemplo, se é um segredo que ali é um dos lugares que é pra proteger o Harry... Aí, ok. Mas aí não é um segredo onde o Harry estava. Tem essa questão também. E sem falar que, tipo assim... Normalmente, né? Os Tonks agora viraram um alvo muito... Assim, um alvo estampado para os comensais, né? Já eram, porque... Enfim, estavam se interrelacionando aí, né? Que eles são trouxos e tal. E agora, tipo... Quem que não garante que vai ficar uma campanha ali de comensais ao redor? Já que isso significa que o Harry entrou numa proteção que nem o Voldemort conseguia penetrar. E também tem um lance, né? Tipo assim, uma coisa que eu ia sugerir também é ser, tipo... Aliás, uma pergunta, né? Que é... Se você usa uma chave de portal para um lugar onde tem um feitiço Fidelius, como, por exemplo, o Xalai das Conchas... Será que o Ministério saberia para onde você foi? Mas eles foram, não, pra dentro do Xalai. Eles apareceram na praia, né? Pra praia. Não, eu tô falando assim. Porque o único lugar que a gente sabe que tem um feitiço Fidelius depois dos lugares que a gente já conhece, né? Que já não vale mais os Fidelius. É o Xalai das Conchas. Então, imagina aqui que só o Dumbledore ou quem fez o feitiço Xalai das Conchas saberia fazer com o Fidelius. Será que se você vai, você aparata para lá, o Ministério consegue te achar? Ah... Já que tá protegido pelo Fidelius. É, não. Porque na casa dos Sirius, eles aparatam no último degrau pra ninguém ver eles, né? Então, não dá pra saber, pra ver. E outra coisa, no Animais Fantásticos, a gente vê que tem como fazer chave de portal ilegal, né? De outras formas. Com tudo isso acontecendo, né? Passou a bolha e faz assim, ó. Simplesmente, o áquio do Harry aparentemente funcionou. O áquio do Hagrid funcionou. Sim, será que o feitiço do Harry deu uma diminuída no momento do Hagrid, assim? Ou será que o Hagrid realmente não morreu? Porque ele, sei lá, a vassoura, por mais que não tivesse aguentado ele, ela pelo menos deu uma reduzida, assim, na queda dele. Ele tava com o guarda-chuva também, né? Às vezes ele pode ter amaciado. Ele abriu o guarda-chuva. Ele abriu o guarda-chuva. Ele abriu o guarda-chuva que nem a Mary Pop. Não, mas assim, quais eram as chances do Harry cair do lado do Hagrid, gente? Aí já não dá. Aí, chances do roteiro. Foi o áquio. É, áquio confirmado. É. Tá bom. Áquio confirmado. Por lógica. Bom, gente, agora os ouvintes, né, podem comentar, respondendo todos os nossos e-si do episódio. Sim. Não esqueçam da hashtag feedback, pelo amor de Deus. É importantíssimo. É, e uma das perguntas que a gente trouxe pra vocês responderem, se vocês quiserem, é... Laleu ou Lalau? Lalau. E... É, tava possuído ou não? E se Harry assiste Nickelodeon? Possuído, é ótimo. Se Harry assiste Nickelodeon, quero o canal. Ok, isso, comenta lá pra gente o que a gente quer. Ou como o Cody trouxe a Fox Kids também, né? Esses são realmente importantíssimos. E se vocês quiserem, vocês também podem mandar esse feedback em áudio. E é muito importante que a gente receba os feedbacks em áudio lá no Telegram, tá? Aí é a dica. Interrompemos nossa programação para um reclame comercial. Se a sua caranga tá devagar quase parando, sem personalidade, não seja trouxa. Passa no Wesley's Personalização Automotiva, que vai deixar a sua máquina zero bala e dá um boost pra você possar por aí, muito acima da velocidade permitida. Já pensou em tunar o ronco da sua magrela? Fazer o motor cantar a qualquer som escolhido, deixando a sua buzina única com os sons mais aleatórios. A gente dá uma estilizada animal. É, você sonha, nós damos asas pra sua imaginação. Literalmente, hein? Várias skins pra deixar sua moto irada como um dragão. Coçante como um hipogrifo, grão fina como uma abraxana ou trevosa como um testralho. E não é só no estilo não, hein? Bora colocar aí umas modificações pros amantes da velocidade. A gente tem tudo pra você mandar brasa usando o turbo fogo de dragão pra deixar o escapamento chiar e sair rasgando o asfalto mais rápido que o Noitibus. E deixar todo mundo comendo fumaça atrás. Aí sim eles vão saber o sentido literal da expressão moto envenenada. E se tudo isso ainda não for o suficiente pra chegar em primeirão, aproveita essa oferta turbinada de botão no painel. Tem pra enganar os trouxas com o filtro da invisibilidade, tem pra lançar cascas de banana, cascos de tartaruga e tem até marcha de piloto automático. Se você for doido o suficiente pra confiar no sistema do seu Wesley. Wesley's Personalização Automotiva pisa fundo e vem voando aproveitar. E agora vamos pro momento que a gente faz igual aos comensais desse capítulo e chove tiros verdes pra todos os lados. Luiz, conta pra gente qual que é o seu Avada. Gente, eu vou falar sobre o momento mais triste pra mim nesse capítulo, que é a morte de Divis. Que é a separação da infância, né? Da juventude do Harry. Sim. Eu acho que assim, é o parente mais próximo que ele tem. Nossa, que tristeza. O parente só por um. Não, não. Eu não acho uma tristeza, gente. Um dos meus parentes mais próximos é o meu cachorro. Eu amo demais ele. Apoiado, apoiado. Então, assim, é o parente mais próximo que ele tem. Companheira. A maior companheira, né? Ele obriga a ficar presa. Eu não sei o que mais passou tempo com ele. Ela morreu, eles estavam brigados. Isso é muito pesado. Ih, verdade. Ainda tem isso. Isso é muito pesado. Então, assim, porra. Ela deu a chance dela chicar a lazinha dela. Eu não vou deliberar muito sobre esse assunto, porque depois que eu... Você vai chorar. É, depois que eu adotei um cachorro, eu fiquei muito mais sensível pra esse tipo de tópico. É, a gente fica, né? Quando a gente começa a cuidar dos cachorinhos, a gente vê qualquer cachorrinho na rua, dá um negócio assim. Dá. Aí vira a luz a mel. E você, Cody? Momento de tristeza por Edwigs. Olha, pra mim... Eu vou falar de uma coisa que... Assim, pra não repetir, né? O Avada, de fato, que aconteceu no capítulo. Eu vou só dizer que, assim, novamente, gente, desculpa. Eu amo esse capítulo, de verdade. Eu não tô falando isso só pra... Pra não ser cancelada, porque eu não me preocupo em ser cancelado. Se eu importasse em ser cancelado. Até porque já foi. Eu teria redes sociais. E também já fui várias vezes, caguei. Aliás, eu acho que eu não sou uma pessoa relevante o suficiente para ser cancelado. Não, e gente, se vocês não conhecem o Cody, se ele tá falando tanto sobre o negócio e reclamando tanto, é porque ele gostou, porque ele se importa. Porque se... Porque o Cody é o tipo de pessoa que fala. Não, porque isso é uma coisa que aparece muito, assim. Esse comentário aparece... Ele aparece bastante. Então, acho que é legal. Address. Mas, assim, eu realmente acho muito legal esse capítulo. Eu acho essa grande pataquada desse plano do Cebolinha uma coisa muito divertida. Eu acho legal a questão do botão de desenho animado do Sr. Weasley e tudo mais. Eu não faria diferente, apesar de encontrar várias coisas aí que eu acho que dá pra gente discutir. Que não são relevantes, no final das contas, eu acho. Acho que é importante dizer isso. E que eu, de fato, me divirto sim falando sobre essas coisas, entendeu? Eu acho que o aproveitamento não está apenas em achar tudo perfeito e excelente e sem erros, entendeu? Eu acho que o aproveitamento também está em ironizar, bagunçar e às vezes também ser convencido de que faz algum sentido sim, às vezes. Sim, até porque se tem uma coisa que eu fiz sozinha por muitos anos é ficar me fazendo essas perguntas e sem ter com quem falar sobre isso, sabe? Então é muito gostoso ter esse momento. E tipo assim, aquela questão, eu acho que o que faz sentido e a verdade, elas não têm nada a temer ao escrutínio, entendeu? Então eu acho que a gente pode investigar tudo. Exato. E a gente vai chegar, na verdade, a uma coisa que faz sentido. Então a gente não tem que ter medo de discutir nada. Mas, eu estou falando toda essa introdução para dizer que o meu avado é uma coisa que é nesse sentido. Eu acho assim, meio tosco. A narração achou a forma de explicar, mais ou menos para o leitor desse quarto capítulo do livro, como é que funciona mais ou menos o rastreador. E ela usou uma forma super expositiva, super estranha, eu acho, que é dizer que o Harry não reconhecia a palavra, tá ligado? Não reconhecia a palavra rastreador, que é uma coisa que ele está lidando assim, eu achei meio preguiçoso e bizarro. Ou foi mal traduzido, se bem que eu acho que no original também tem esse lance de o Harry estar querendo tirar uma dúvida do que você está falando para o Mood. Mas é isso, é um detalhezinho que ele vai falar outra coisa. Tipo assim, não, mas eu não me importo, sabe? Tipo, não tem nada a ver, Sander. É porque o tom de impaciência do Mood dá a entender de que ele está puto que o Harry não sabe do que é que é. Sim, é estranho essa parte. Bom, o meu, a Vada, vai, assim, eu concordo com os de vocês, mas ficou faltando, né? O Mundungo, porque ele sempre merece o Avada, esse filho da puta, e é isso. O Mundungo é o nosso novo personagem, que quando aparece, tem a Vada. Ah, eu odeio ele, nossa, eu odeio muito ele. Ele tem cara de que fede. Sim, minha amiga. Até a Flair fala que, tipo, ah, ele chegou do lado dela e ela torceu o nariz. Gente, uma francesa torceu o nariz pra você. Nossa, cara, quanto preconceito numa frase só, Luísa, puta, tipo, caralho. Vocês pediram um absurdo, veio um absurdo. É isso. Ah, então vamos limpar tudo agora pra eu me redimir aqui, fazer a minha imagem, pra eu não ser mais, sei lá, dar um banho no Mundungo. É, vamos pro momento expecto, patrono. Então, Cody, qual é o seu patrono? O meu patrono é a aventura desse capítulo. Muito legal, muito divertido, muito bacana. É muito uma aventura de sessão da tarde, né? Sim, sim. Eu acho que é um momento de ação bacana que dá uma subida no ritmo desse livro. Bacana. Que a gente tá falando de um livro que tem que ter, que ela teve que dar uma, assim, de vez em quando colocar uns picos de ação, né? Embora tenha começado um pouco mais reflexivo, humoroso, flashback. Teve um capítulo de, vamos dizer assim, de história, né? Eu acho que é muito bom, é importante você intercalar as coisas e trazer, assim, pá, esse momento de ação e tal, e depois vai ter um luto, vai ter um... Acho que varia muito bem o ritmo desse livro e é muito gostoso isso. Eu gosto também. E o seu, Luiz? Gente, o meu patrono vai para todos esses queridos, que são pessoas tão caridosas a nível de se doar tanto por uma causa que doaria a própria vida. Eu acho, assim, talvez porque eu sou um grifinório, né? Eu acho muito impressionante quando uma pessoa acredita tanto em algo que ela é capaz de dar a própria vida a isso. São pessoas que dedicam a vida. Aquilo representa a vida dela. Então, meio, eu acho isso muito interessante de algo ser tão importante que ultrapasse a importância da sua vida. Que você se doaria por aquilo ali. É guerra, né? Por mais, assim, de se doar, você não vai ver aquilo ser concretizado, mas você sabe que você vai fazer parte para concretizar. Eu acho esse pensamento, assim, muito nobre. É um pensamento típico de guerra, né? É, também tem isso. É, você está lutando naquela guerra com seus amigos, né? As pessoas que importam para você. Inclusive, será que se alguém tivesse morrido ali, como o Harry, né? A pessoa que escolheu morrer no lugar do Harry, o Harry teria uma proteção que nem a da Lily? Não. Nossa, de novo não? Chega. Chega. Ele vai virar o Highlander daqui a pouco. Agora ele tem uma... O Harry está criando horcruxes, né? Assim, o contrário do horcrux, que é a proteção por cima de proteção. Em vez de você matar para separar a sua alma, você mata para uma alma te proteger. Não, mas agora eu pensei no meio, acho que faria sentido, se você não acha, não? Não, alguém como o Harry, escolhendo morrer no lugar dele. Não, é muito diferente do amor de uma mãe. É que nem a mãe dele. Ah, porra, Cody, pelo amor de Deus, né? Não, é que nem a ação da mãe, não o amor mais. Mas é o que o Rony fala, eu não lembro se ele fala isso no livro ou só no filme. Mas, tipo assim, não é pelo Harry, é pela causa. O Harry... Aconteceu do Harry fazer parte do rolê que vai acabar com a vieta, né? É, também, também tem isso, é verdade. Mas o Harry, quando ele se sacrifica por todo mundo lá em Hogwarts, todo mundo fica com a proteção, né, também? Não. Sim, o Harry fala isso no monólogo dele antes de derrotar o Voldemort. Que ninguém consegue morrer ali, porque depois que ele se sacrificou, todo mundo ficou imune aos comensais. Ah, eu já acho que é uma coisa mais filosófica depois dele. Eu acho que quando ele fala isso, ele tá falando que ele... Por ele ter dado a vida dele ali, aquela fúria... Ninguém mais precisava morrer, né? É, aqui é aquela fúria... Olha, a gente vai discutir sobre isso então quando chegar nesse capítulo. Vamos. Eu acho que é literal. A gente tá tão longe. Se bem que os capítulos finais estão super competidos, né? A gente não... É. A gente vai ter que lutar para ver o que vai participar. Bom, o meu patrono vai... Desculpa, mas vai para a JK. Primeiro pelo título do capítulo, que eu fiquei super confusa quando eu lido a primeira vez. E segundo pela descrição da transformação dos sete potters, que eu acho, assim, tipo... Uma obra-prima. Maravilhosa. Chef's Kiss. Não, é muito boa. A descrição inteira, né? Eu, assim, eu acho que a JK tava muito inspirada nesse capítulo, no quesito descrição. Porque ela conseguiu descrever tudo com uma riqueza de detalhes. E durante todo o momento de... Eu não sei se vocês tiveram essa sensação também. Todo o momento da batalha nas vassouras e tal, eu tenho uma sensação muito angustiante de, tipo... Tem muita coisa acontecendo e eu não tô conseguindo captar direito o que ela tá me falando que tá acontecendo. Porque tem muita coisa acontecendo. É, mas, assim, eu acho que ela brilhou, sabe por quê? Porque os capítulos de quadribol são nesse naipe, né? Tipo, rápido e tal, não sei o quê. Só que eles são um saco, sorry. Mas... Não! Esse capítulo é muito bom. Então, assim, ela melhorou bastante. Quem é que chamou a Luísa pra essa gravação, gente? Só pra saber. É, não sei. Eu sei do expulso da cara. Esse hate gratuito com quadribol. Vai sentar lá com o pessoal que não gosta de quadribol. Mas, assim, é muito bom. Inclusive, eu quero deixar uma menção honrosa de espectro patrono pra frasezinha lá do safadinha da J.K. Rowland de nem mesmo o Loldemort conseguiria dividir a sua own em sete. Ah, é sim, todo. Se dividir em sete. Essa menção honrosa vale a pena. Humor e piadas de J.K. Rowland. Né? Agora que a gente já fez um micro-funeral pra dividir-se. Já ponderamos vários what ifs. E voamos desenfreadamente pelo céu até cair convenientemente. Todo mundo junto no mesmo lago. A gente já pode partir pro próximo capítulo. O Guerreiro Caído. Tchau! 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 Amém.